do padroeiro do interior paraibano. E além da parte religiosa, em homenagem à Nossa Senhora da Luz, o que movimenta ainda mais a programação do show, desse evento, né, são os shows que acontecem no Parque do Poeta. E foram cinco noites com grandes atações. E sem dúvidas, a sexta-feira foi muito mais especial, porque além de contar com o Xanjavião e Gustavo Bioto no palco, os paraibanos puderam acompanhar tudo de casa com transmissão exclusiva da TV Tambaú e do portal T5. E também teve pelo Facebook da emissora. Gente, inclusive, o pessoal de todo o país estava conectado, acompanhando tudo, foi lindo de se ver. E se você perdeu, vai sentir um gostinho a partir de agora na reportagem de Duibordes, olha só. Os quatro dias de festa arrastaram uma multidão até Guarabira. Todos os olhos estavam voltados para a cidade. A tradicional Festa da Luz trouxe grandes artistas. Mas não é só isso que chama a atenção. Tem gente que sai de casa com um só objetivo, ajudar na renda, como é o caso de Jailson. Ele aproveitou a moda dos copos personalizados e saiu no meio do povo para ganhar um bom dinheiro. Aqui, rapaz, cinco anos que eu não perco, estou duro, eu estou aqui. E como é que foi as vendas? Rapaz, está boa. E você acha que só teve show? Claro que não. As famílias puderam dar uma escapada do mar de pessoas e levar a criançada para aproveitar no parque de diversão. Pelo sexto ano consecutivo de sucesso, a Festa da Luz traz uma grande estrutura para receber o público. É uma tradição, mas ela passa a ser um incremento na cidade de Guarabira. Muitas pessoas me perguntam o custo da festa. Isso não é custo, é investimento. Nós estamos hoje em Guarabira, hoje é o epicentro do Nordeste, da Paraíba. E quem vem todos os anos, aproveita a festa e não deixa de aproveitar nenhum dia. A gente está sempre por aqui, todo ano a gente está marcando presença aqui. As atrações então foram incríveis, né? Maravilhosas, todo ano, né? Cada ano melhor. Todo mundo espera o ano inteiro pela Festa da Luz. Quando chega o mês de janeiro, a preparação é certa. A expectativa é sempre muito alta e esse ano não foi diferente. E a galera aproveita e muito. E quem não conseguiu ir até Guarabira, pôde acompanhar os shows no conforto de casa, através da TV Tambaú e da internet pelo Facebook e Portal T5. Mais de 30 profissionais trabalharam para levar o melhor do terceiro dia da Festa da Luz. E para a gente é um motivo de orgulho, na verdade, né? Porque um evento tão grandioso como esse, confiar na televisão Tambaú, para transmitir, para levar a alegria da festa para quem está em casa, para a gente é um momento de orgulho, satisfação e com certeza muita diversão. No quarto ano de transmissão, a parceria com a Prefeitura de Guarabira e a Rede Tambaú de Comunicação dá força para a festa chegar aos quatro cantos do país. Eu preciso agradecer de verdade a TV Tambaú, a toda a rede, por tudo que eles vêm fazendo para a nossa festa. Não é o primeiro ano que acontece essa parceria com a Prefeitura Municipal de Guarabira. E para mim já faz parte da festa, vocês já fazem parte da festa. É tradição ter vocês transmitindo para aquelas pessoas que não podem estar em Guarabira. Esse ano, quem comandou a transmissão foram os apresentadores Erli Dutia e Eloise Desirê, além da participação do influencer Danilo Lima. A animação dessa turma é sempre garantida, mas é claro que a responsabilidade de levar o melhor da festa é enorme. Muita alegria no meio do povo, que é o que eu gosto de fazer e tenho certeza que vai ser um momento muito especial para toda a Rede Tambaú de Comunicação. Estou muito feliz, Guarabira, muito obrigado pela oportunidade. Mais uma recepção, estou voltando aqui após 17 anos para fazer amigos, rever amigos. Muito obrigado a todos. Xande Avião e Gustavo Mioto foram responsáveis pelo recorde de público do Parque do Poeta. O comandante colocou todo mundo para dançar. Já Gustavo Mioto levou todo o romantismo do sertanejo. Claro que antes de subir no palco, nossa equipe deu uma palavrinha com eles sobre os sucessos e as novidades de 2020. É sempre muito massa, né, a gente voltar na Paraíba, voltar ao Nordeste, né, de uma forma geral, assim, é sempre muito incrível. A gente vê vários artistas tentando chegar aqui no Nordeste e é muito difícil porque o Brasil é muito grande e quando o Nordeste abraça, o Nordeste abraça. Então é muito bonito de ver a emoção da galera, a energia da galera. Muito feliz de poder voltar, feliz de estar na Paraíba de novo e espero que seja mais um de muitos desse ano ainda. A festa da luz chegou ao fim, mas tem calma que ano que vem tem mais. Se eu pudesse, eu lavava você na minha vida, mas amor não sai com a água. Foi topástico! Festa da luz, arrasando, transmissão exclusiva da Sexta-feira aqui da TV Tamaú e aguardem porque vem mais novidades. Agora é o seguinte, você se relaciona com...